E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Copetivano e hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo sobre The Cursed Isley E hoje é pra falar da nova atualização que saiu, que trouxe muitas coisas interessantes que eu vou mostrar pra vocês ao decorrer desse vídeo Bem, a principal adição dessa nova atualização, que me lembra até um pouco o jeito do The Isley e também do Patch of Titans Que você meio que vai mudando as skins, né, a personalização das skins Só que aqui no The Cursed Isley, na minha opinião, a personalização de skins tá muito mais da hora, né Dá pra você fazer dezenas e dezenas de várias combinações, tem muitas e muitas cores Se você é uma pessoa muito criativa, você vai conseguir fazer skins incríveis Porque tem uma variação gigantesca de possibilidades, né Jogando ficou uma coisa muito da hora, né Na hora que você for jogar vai dar uma diversidade muito gigantesca, né Meio que cada bicho, cada dinossauro vai ser meio que único dentro do jogo, né Porque a chance de ter outro dinossauro com a mesma skin vai ser muito difícil Então isso vai dar uma variedade gigantesca na hora que você estiver jogando Inclusive eu fiz duas personalizações, né Fiz um Doom Hex Golden, que ficou muito incrível mesmo, muito da hora E também de um Carnotauro que ficou com uma skin azulona Que eu sinceramente curti demais também Inclusive eu até encontrei um grupo de Spinos que foi muito engraçado E os Spinos também ficaram assim, observando a minha skin Eu fiquei observando as skins deles Que por sinal também estavam muito bonitas Eu achei muito da hora também E basicamente é isso, né Essa atualização foi mais de cosméticos, né Dentro do jogo O jogo também teve melhorias de desempenho Correções de bugs Melhoria no anti-cheat, né Então isso foi melhorado também E outra questão também muito importante Que é sobre a questão dos tóxicos dentro do jogo, né Que eu vejo que muitas pessoas estão fazendo vídeo Criticando e reclamando do jogo e tal, né Por conta desses problemas Só que o que vocês tem que entender, galera É que não é uma coisa nada simples fazer um sistema de reportamento É uma coisa muito difícil, muito complexa Porque como alguns de vocês sabem Eu participei ativamente do projeto do TRL, né Do desenvolvimento do jogo E lá meio que eu vi como que as coisas funcionam E às vezes pra fazer um simples botão de atacar É muito, muito trabalhoso E fazer um sistema, por exemplo, de loja de skins Ou de outras coisas É uma coisa ainda mais difícil Então requer muito tempo Requer muito trabalho Muito esforço Recursos financeiros E por exemplo, o The Cursed Eyes Ele não tem o mesmo orçamento Por exemplo, do Patch of Titans, né E se eu não estiver enganado Antes deles lançarem o jogo oficialmente 100% Eles tinham batido a meta de 1 milhão de dólares Imagina no que dá pra fazer com todo esse recurso financeiro que eles tiveram, né Eles implementaram diversos sistemas, né Então o sucesso que o Patch of Titans tem hoje Também passa por isso E no caso do TCI Eu já conversei diversas vezes com o Nathan, né O Nathan E ele me falou que ele não ganha tanto dinheiro assim Igual a gente imagina E pra fazer um sistema complexo igual a esse De reportamento Seria um negócio muito trabalhoso Demoraria muito tempo, né Porque dependeria de várias questões Mas a questão, galera Que eu quero falar pra vocês É que todos os jogos tem problemas O The Isley tem seus problemas O Patch of Titans tem seus problemas Todo jogo vai ter seus problemas E eu conversei com o Nathan justamente sobre esses problemas E ele falou que ele tá sim Trabalhando em uma solução Pra conseguir resolver esses problemas Só que, como eu falei É uma coisa que vai demorar, né Não vai ser uma coisa que vai vir pra agora Então em resumo final Falando sobre essas questões É que vocês tem que ter mais paciência E entender que tipo Que não é tão fácil assim Igual parece, né Eles tão se dedicando Eles tão dando o melhor deles Mas é uma coisa que Que não é simples de se fazer Mas que em algum momento Vai ser feito Mas me digam aí as opiniões de vocês Eu quero saber se vocês também curtiram Essa nova atualização Mas então galera Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado e curtido Então até o próximo vídeo Falou e fui! Mas é muito tarde agora Eu me lembro Você e eu E o que E o que Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Tchau, tchau.